Ela está na região, na altura do Goiânia 2, da Perimetral Norte, região norte de Goiânia, é que o trânsito nessa região vai ser alterado. A Perimetral Norte, só lembrando que não é só uma avenida, tem o nome de Avenida Perimetral Norte, mas ela é tipo uma rodovia, tanto é que ela é considerada, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a via mais perigosa de Goiás, onde acontece mais acidentes e mortes aqui no estado, está a Avenida Perimetral Norte. Camila Rodrigues, bom dia para você, o que vai mudar e o que vai ser feito nesse trecho da Perimetral? Oi, Oluares, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essas alterações já começaram a valer no último sábado, hoje, segunda-feira, é o primeiro dia útil dessas alterações. O que foi feito aqui, Oluares? Nós estamos exatamente no setor Goiânia 2, no cruzamento da Perimetral Norte com a Pedro Paulo de Souza. A Pedro Paulo que conecta aí a Vila Itatiaia, né, aqui a UFG, aqui também ao setor Goiânia 2. O que foi feito aqui? Esse semáforo que já existe aqui tinha o terceiro tempo. Esse terceiro tempo foi retirado e por isso quem trafega aqui pela Perimetral Norte, nos dois sentidos, agora não vai conseguir mais fazer a conversão à esquerda. Quem está seguindo no sentido da Perimetral Norte aqui, no sentido aeroporto, não vai conseguir virar para a esquerda no sentido Vila Itatiaia e quem está fazendo no sentido contrário não vai conseguir descer, fazer a conversão à esquerda no sentido Goiânia 2. Isso agora é proibido. Para isso, foram criadas duas rotatórias aqui na Pedro Paulo mesmo. Então quem está seguindo aqui, né, na Perimetral Norte, tem que entrar aqui nessa via pela alça de acesso, fazer a rotatória que está a poucos metros daqui e voltar para conseguir adentrar um desses dois setores. Essa é a principal alteração aqui. Nós estamos vendo alguns cavaletes ali nessa faixa de terra que a gente consegue ver, né, recentemente mexida. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui para falar ao vivo com a gente, Oluares, um representante da Secretaria de Mobilidade aqui de Goiânia para explicar um pouco mais para a gente sobre essas alterações e o porquê que essas alterações foram feitas. Até agora o fluxo está bastante tranquilo por aqui, um fluxo que a gente vê normalmente, né, de muitos caminhões, tráfego bastante pesado aqui, já que a Perimetral conecta, né, logo ali à frente a BR-153 e outras GOs também. Oluares, volto com você. Ô, Camila, só para a gente deixar bem claro, esse trecho é aquilo que vem lá, vem lá da Vila Crimeia Oeste, passa ali pelo Parque Leolídio de Ramos Caiado, cruza a Perimetral e vai na direção da Universidade Federal de Goiás, né? Exatamente, é nesse trecho que você citou, assim, pegando todos esses setores aqui. Do meu lado esquerdo aqui, onde o Sidney está apontando, a gente tem ali logo à frente, né, o Parque Leolídio de Ramos Caiado, como você citou, e aí todos esses setores ali de cima, né, o Parque Vila Itatiária também, e aqui a parte de baixo, a parte do Goiânia 2. Nós estamos bem na confluência aqui dessas duas vias, a Perimetral e a Pedro Paulo de Souza. Esse Parque Leolídio de Ramos Caiado é também conhecido como Parque do Goiânia 2, né, então daqui a pouco a Camila vai trazer mais detalhes, nós vamos entender que tipo de obra vai ser feita e o que mais vai ter de mudanças nessa região, na Perimetral Norte, que é praticamente uma rodovia.